E aí galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais vídeos pra vocês. Galerinha, eu vou fazer um sorteio pra vocês de 4 códigos dos Gears of War e mais um gift card de 30 reais aí. Eu tenho dois gift cards de 30 reais, o outro eu vou dar mais pra frente, eu vou dar um agora. Se você queira saber como que eu vou fazer isso, assista o primeiro vídeo, no primeiro vídeo eu falei como fazer. Vamos lá, esse vídeo aqui, eu vou falar das promoções do Xbox 360. Bioshock, 1950, é o primeiro Bioshock, vale a pena, ele é retrocompatível, funciona no Xbox One. Se você curte o gênero aí, é um jogo bacana, velho. Bioshock 2 também, retrocompatível, R$29,50, tá no preço legalzinho também. Bioshock, enfim, esse é o melhor Bioshock desses aqui. Mas também tá caro, R$71,60, poderia tá melhorzinho o preço, cara, R$71,60. Sei lá, velho, eu tenho esse jogo que ele foi dado nos games de Gold há muito tempo atrás. Fallout 3, eu tenho esse jogo, se não me engano, em mídia digital, velho, em código de 25 dígitos, que veio junto com o Fallout 4 que eu comprei. Eu acho que eu nem usei ainda, só acho que eu não tive que usar, acho que eu vou dar pra vocês aí. R$17,25 e é retrocompatível, funciona no Xbox One. E Fallout 3 também aqui, DLC, DLC da Fallout 3. Fallout New Vegas, R$7,25, funciona no Xbox One, tá no precinho bacana aí também. É um jogo meio antigo, mas quem curte RPG, deva valer a pena também. Fallout New Vegas também, DLC. Se você comprar o jogo, talvez compre a DLC também, mas somente está na live americana, aí é foda. Far Cry 2, esse jogo poderia ser retrocompatível, cara. Eu ainda não terminei esse jogo, eu queria terminar ele no Xbox One, já que eu estou sem o Xbox 360. Por, somente na live americana, não, tem na live BR também, R$26,00. Se fosse retrocompatível, acho que talvez eu pegaria, sim. Far Cry 3 Blood Dragon, R$12,00. E é retrocompatível, cara. Cara, é uma experiência muito bacana, pra quem curte o mundo do Far Cry, tem que jogar esse Far Cry aqui, cara. Blood Dragon, sensacional, mano. Far Cry 3 Deluxe Bundle, DLC, R$10,00 aqui. Deluxe Bundle, que porra é essa? Acho que é só DLC, velho. R$10,00 conto. Far Cry 4, R$49,50. Jogão, cara. Um dos melhores jogos aí, porque eu... Cara, eu sou fã de Far Cry pra caralho, velho. Então, é até meio suspeito eu falar de Far Cry, cara. Eu, pra mim, vocês jogarem... Todos Far Cry, vocês têm que jogar, mano. Eu só não joguei o 1 e o 2, cara. Os 2 eu joguei pouquinho, era muito tempo atrás. Mas os outros, velho, que eu joguei e virei fã, mano. Far Cry 4 e Hulk Deluxe, um pack. R$6,00 aqui. Eu não sei o que tem nesse Hulk Deluxe aqui. O Sensal Pass é R$12,87. Se você pega o jogo, pega o Sensal Pass também. Que dá direito a DLC do Vale do Yetis, cara. Que é sensacional. Dá Game Score, dá R$250 de Game Score. E vale muito a pena, cara. É muito gostoso de jogar. Far Cry Classic, que é o Far Cry 1. R$9,50, cara. Tá no perfil bom. Que pena que não é retrocompatível, cara. Poderia ser pra gente poder jogar ele. Eu queria jogar ele. Injust, Gone Among Us. R$51,60 somente na live americana. Não, R$51,60 na live BR. E R$7,99 na live americana. Mas na live americana não dá pra comprar nos jogos 360. Marx, não conheço. R$5,00. Oblivion, R$3,75. Retrocompatível. Acho que é somente na live americana. Rage, R$14,75. Esse Rage vale a pena, mano. É como se fosse um Mad Max. Vale a pena. Eu comprei esse jogo, paguei acho que R$39 ou R$29,00 nele, cara. Vocês vão pagar R$14,75. E é retrocompatível. Funciona no Xbox, né? Beleza? Então super recomendo o Rage aí. O Far Cry 4. Se você só tem o 360, pegue também esses Far Cry Clássico aqui. Far Cry 2. Que é um jogo bacana também. Fallout New Vegas também tá no preço bacana. Fallout 3. 1725 tá no preço bacana. Tem bastante joguinho bacana aqui. Do 360 também. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu, é nóis aí. Fui. Siga as instruções do outro vídeo que eu vou fazer o sorteio pra vocês aí. No meu feed de notícia aqui. Na Xbox Live aqui. Vai aparecer lá pra vocês lá. Vou colocar lá o código do Gears of War 3. O código do Gears of War Jutman. E na minha página do Facebook eu colocarei o código do Gears of War 1 ou 2. E mais um GIFT CARD de R$30. Eu não vou colocar tudo de uma vez, não. Vou colocar um. Depois de algum tempo lá. Uns 10, 20 minutos eu coloco o outro. Depois de mais um tempo eu coloco o outro. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu, é nóis. E foi! Tchau, tchau.